Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da contribuição sindical obrigatória que parece fizeram uma pesquisa entre os deputados e não tem chance de passar na Câmara não, hein? Isso é uma boa notícia para todos nós brasileiros, vamos entender o que significa isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Bundas Comodities, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Vocês sabem o que é a contribuição sindical obrigatória, é o imposto sindical. 0,5% do salário, que era o imposto pago por todo o trabalhador, equivalente a um dia de trabalho de cada trabalhador que ia para financiar os sindicatos. Essa coisa foi inventada lá pelo Getúlio Vargas, na época dos trabalhistas e coisa e tal, porque se achava que isso era importante para ter sindicato aqui no Brasil. O que aconteceu? Os sindicatos cresceram absurdamente, ficou um monte de pelegada grudada em sindicato, recebendo grana sem fazer nada que prestasse. Os sindicatos hoje em dia não atendem mais as demandas dos trabalhadores da área que eles dizem representar e com isso ninguém vê vantagem nenhuma em pagar sindicato e as pessoas pagam porque são obrigadas, ou pagavam porque eram obrigadas. Isso até a reforma sindical do Temer, que aconteceu em 2017, quando então esse imposto sindical foi abolido. Adivinha o que aconteceu? A partir daquele momento, você podia continuar contribuindo para o seu sindicato. O sindicato pede apoio dos trabalhadores, se você acha que você trabalha numa área que tem um sindicato atuante, um sindicato que realmente ajuda a categoria, você pode continuar contribuindo com o sindicato. Adivinha o que aconteceu? 98% de diminuição da verba para o sindicato. Ninguém acha que sindicato é relevante hoje em dia. Poderia ser lá na época do Getúlio Vargas, eu acho que nem naquela época era relevante. Mesmo naquela época, esse negócio de sindicalismo, de trabalhismo, é muito uma herança fascista. Vocês sabem, o Mussolini era tudo a favor disso, de que são sindicatos que têm que controlar as empresas, aquela espécie de mistura de comunismo com radicalismo que marcou tanto o fascismo quanto o nazismo. Enfim, o Getúlio Vargas era fanzaço desse pessoal, importou esse modelo aqui pelo Brasil, pela CLT, e no final das contas, virou essa excrescência completa aqui. Até a Itália abandonou essas loucuras depois da Segunda Grande Guerra. O Brasil continuou. O Brasil até hoje tinha imposto sindical, até pouco tempo atrás sustentava um monte, Chico, o Brasil é o maior número de sindicatos do mundo. É mais do que a soma de todos os outros sindicatos, de todos os outros países do mundo, não tinha tanto sindicato quanto no Brasil. Hoje em dia deve ter menos, porque muitos sindicatos fecham as portas, né? Era o melhor negócio do mundo, meu amigo. Você criava um sindicato, sei lá, sindicato dos varredores de rua, das portas amarelas, das ruas amarelas, pronto. E fazia ali, e aquele pessoal passava a ter que pagar pra você imposto todo mês. Pô, olha que maravilha, você recebeu um pouquinho, tudo bem que é um pouquinho do salário, mas você recebe de um monte de gente. Tinha sindicatos que ganhavam fortunas aqui no Brasil. E o cara, a pessoa não faz nada, porque a verdade é a seguinte, muito poucas classes são organizadas o suficiente pra conseguir de fato alguma coisa através da luta sindical. O fato é que, à medida que o principal ganho das pessoas deixou de ser indústria, a indústria ainda é presente no Brasil, ainda tem muita gente que vive em indústria, que trabalha em indústria, mas isso migrou muito pra área de serviços. A maior parte das pessoas trabalha em área de serviços. Em área de serviços é muito mais complicado você fazer esse tipo de coisa, porque as pessoas se tornam muito mais simples de serem substituídas. Então você acaba não tendo a força toda que tem um funcionário de indústria. E, no final das contas, a própria experiência de você ter um mercado de trabalho, em que as pessoas podem optar por trabalhar em outras empresas, faz com que seja uma besteira esse negócio de fazer greve pra querer melhor salário. A melhor maneira, você quer ganhar mais? A melhor maneira é procurar um outro emprego e largar a sua empresa e trabalhar pra alguém que te pague melhor. A melhor maneira de você conseguir um aumento é essa. Enfim, em 2017 acabou o imposto sindical e deixou bastante claro que ninguém faz questão de sindicato, ninguém reclamou, ninguém protestou, trabalhador nenhum ficou reclamando disso. Ao contrário, teve gente que teve que entrar na justiça. Por quê? Porque alguns sindicatos conseguiam cobrar mesmo sem ter obrigatoriedade, eles inventavam uma regra, tentavam cobrar, pessoas tiveram que entrar na justiça pra não pagar isso. Mas agora tá tranquilo, ninguém paga se não quiser. Se você quiser, você paga. É assim que tem que ser. Eu não tenho nada contra sindicato, eu acho que é direito dos trabalhadores se unirem, se sindicalizarem, formarem o sindicato, coisa e tal. Eu acho que eles têm que pensar muito bem nisso, porque se eles acham que vão conseguir grandes coisas com isso, tá enganado. Vão acabar pagando caro e talvez não tenham resultado nenhum nessa história. Mas é direito de cada um julgar aí qual é a melhor opção pra si, né? E acabou com isso lá em 2017. Um dos grandes temores de todo mundo com a volta do Lula, o Lula falou que vai querer voltar ao imposto sindical. Ele tá querendo? Não, porque precisa, porque sindicato é o que garante a categoria forte, não sei o que é lá e que tem que ter imposto sindical. Enfim, eles querem uma forma de financiar os sindicatos, né? E vão propor alguma coisa. Tá meio quieto isso, por quê? Justamente por causa dessa pesquisa aqui. O Lula parou de falar nesse negócio de contribuição sindical, por quê? Porque fizeram a pesquisa e apenas 12% dos deputados são favoráveis ao retorno do tributo em salários pra financiar sindicatos. 50% são plenamente contrários a isso daí. E ainda tem aqui um resto que tá ali no meio do caminho, que não respondeu ou não quis responder essa pergunta. ou seja, apenas uma pequena fração aceitaria a volta do imposto sindical. Muito provavelmente por isso que o Lula meio que ficou quieto sobre esse tema. Parou de falar sobre isso. Ele viu que não vai passar. Se ele tentar passar a volta do imposto sindical, não vai conseguir. Ele precisa passar isso pelo Congresso. Ele poderia fazer até uma medida provisória, mas a medida provisória perde validade em 60 dias, com mais 60, 120 dias no total. Então não adiantaria, não resolveria no longo prazo o problema. Enfim, o Lula tá com essa dor de cabeça. É lógico que ele tá tentando falar, tão querendo botar isso aqui. Não que vai ser uma contribuição combinada em cada sindicato. Mas aí você já sabe como é que é essa contribuição combinada de cada sindicato. É assim, eles reúnem um grupo e decidem que as outras pessoas vão ter que fazer contribuição de tantos porcentos. Não, não pode isso. Só a pessoa que quiser que ela contribui com aquele porcento ali. O que eles querem é isso. O que o Lula tava pensando junto com o Luiz Marinho era fazer esse tipo de coisa. Que agora cada sindicato ficaria livre pra fazer uma reunião com os trabalhadores daquela área e decidir qual seria a contribuição. Mas o que ia acabar acontecendo nisso daí? Eles iam marcar uma reunião pra fazer a contribuição, pra votar isso, e iam botar em votação uma contribuição alta. Se passar, pronto. Todo mundo teria que pagar, mesmo quem não foi na reunião. E você sabe como é que funcionam esses truques de sindicato. O sindicato faz isso pra caramba. Quando eles querem uma reunião que ninguém vá, eles divulgam um pouco. Divulgam um pouco, aí só vai os pelegos. Só vai a galera que quer votar sim, entendeu? Aí eles não divulgam, não vai ninguém. E se for muita gente que votar contra, perder, eles dão um jeito de anular aquela reunião. Eles dizem não porque teve um problema aqui, porque é tudo eles que fazem, é tudo o sindicato que organiza a reunião. Então eles vão lá e dizem que teve problema com a papelada, que não sei o que lá, que deu erro, cancela a reunião, vão marcar outro dia. Aí tenta de novo. Até uma hora que eles vão conseguir, que consegui ter o pessoal pra votar sim, aí aquela passa a valer. Aquela não, aquela eles vão deixar valer, porque aquela é o que interessa pra eles. É o tipo de democracia que você tem em regimes socialistas. É sempre assim, né? O voto só vale quando é pra seu favor. Quando é pra outra pessoa, contra o que você quer, não tem validade, né? Então, uma boa notícia, saber que o Congresso tá contra a contribuição sindical, menor a chance de ter alguma coisa nessa área. Mas vamos aguardar. Com o Lula presidente, sempre tem esse risco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.